Se a gente pegar a repetição, a gente vai ver que o Vitão jogou a bola pro Alê, mas o Jonas era o cara pra bater essa bola de frente. E vem o Joaçaba, bola, chance, por cobertura, golaço! GOOOOOOOL! Vitinho é do Joaçaba! Vitinho com a camisa 20 é o nome da fera, que categoria, que classe! Na saída do Gustavinho, deu um totó, uma cavadinha por cima do goleiro do Muarama, marcando o quarto gol do Joaçaba. Vamos ver o Corinthians? Olha o Corinthians, o toque, o chute, defendeu o Parisotto! Olha o contra-ataque, bola aberta aqui pelo lado direito, o Tocha fez a fita, o toque, o chute, GOOOOOOOL! Vitinho! Do Joaçaba! Vitinho honra a camisa número 20! Belo toque do Tocha, o Vitinho tava livre pra fazer o gol! Abre dois de vantagem, 3x1, Paulinho japonês! Vamos lá, não deu nem tempo de acabar de comentar o primeiro gol, né? O Vitinho acabou chutando, o Tocha como... É, ainda a movimentação é forte, olha o perigo! Atenção, lá atrás, Vitinho bateu, golaço! GOOOOOOOL! Gol, golaço do Vitinho, hein? Que pancada, show o ângulo do Ângelo! Um petardo do Vitinho, cobrança rápida, deu espaço, ele bateu com uma felicidade incrível! Na gaveta, Marcelo Toledo, 2x1! Equipe da casa, e que marca o seu primeiro gol na liga, né? Veio o chute, essa bola passou! GOOOOOOOL! O Vitinho é do Joaçaba! Pra fazer o segundo! Veio o chute cruzado, essa bola passou do Andrei, e se ofereceu pro camisa 20! Que, como um lutador de karatê, deu uma voadora na bola e jogou ela pro meu vazio! Vitinho Joaçaba, você piscou? O Joaçaba já tem dor! E aí acha o seu companheiro da Monja sozinho no segundo palco, da Monja só tem o trabalho de empurrar essa bola pra dentro, mas com 80%... Vitinho! GOOOOOOOL! O Vitinho é do Joaçaba! GOOOOOOOL! Tá aí o gol que o André pediu! Veio o lançamento lá da esquerda, o Pietro agora não conseguiu o domínio! Ele e o da Monja meio que se atrapalharam ali! E o Vitinho nem dominou do que ela veio, ele mandou a pancada! E marcou o quarto do Joaçaba! O Joaçaba agora tem quatro! A soeba tem dor! A soeba tem dor! O André vai pra cobrança! Cobra essa bola mais atrás! Achou no goleiro Léo! Vai conduzindo de muito longe! Experimentou! Lucas Oliveira defendeu! Olha o toque de cabeça! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! De Vitinho! É do Joaçaba! Um chute de longa distância! O Lucas espalmou! Há um primeiro toque de cabeça aí! O segundo é do Vitinho! Que só tira do goleiro do Corinthians e bota essa bola pro fundo da rede! E veja aí! O Joaçaba tá na frente e fora de casa! Zero para o Corinthians! Um para o Joaçaba! Gol do Vitinho, né? Aproveitou ali o outro passo de cabeça, né? Que acabou ganhando do Lucas Oliveira! Andrei prendeu, tocou! Vitinho achou o passo e vem a batida! GOOOOOOOL! De Evandro! Gol do Joaçaba! Esse é o futsal! O futsal é maravilhoso! Impediu o empate da equipe de Joaçaba! Vai pra cobrar esse escanteio dentro da área! Bateu! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Vitinho é o nome do gol! Num bate, rebate danado dentro da área! A bola sobrou pro Vitinho! Foi de pé, não deu de pé, vai de joelho! A bola encobriu, o João morreu no barbante, balançou a rede! Tá valendo! Lá vem a equipe do Joaçaba, o chute! GOOOOOOOL! Do Joaçaba! Vitinho honra! Camisa número 20, grande jogada! Ele fez a tabela com o camisa número 10, o Felipe recebeu de volta! E mandou pro fundo da rede, sem chances pro PH! Abre o placar a equipe do Joaçaba! Um para o Joaçaba! Clareou, bom passe, Júlio ajeitou, vem o toque pro gol! Bola vai entrando, Vitinho! GOOOOOOOL! Do Joaçaba! Vitinho! Pra você de novo no replay, bola tocada! Conseguiu um leve desvio por ali, o Andrei! E aí o Felipe Reis, e aí o Vitinho chegou, toca por último! Manda a bola pro fundo no gol! O Bruno passou, vem o Felipe, vem o Felipe, bateu pro gol, a defesa e o gol! GOOOOOOOL! É do Joaçaba, Vitinho, a virada, a virada, a virada! Vitinho, esse é artilheiro, esse também vem do Planeta Gol! O artilheiro da equipe, o Vitinho, faz o seu sétimo gol, uma LMF! E um gol importante de... Recoloca a bola em jogo aqui do Joaçaba, vem Joaçaba pra ataca, abertura na esquerda, defendeu! Pichote de goleiro, linha, tava sem goleiro, e no gol! Olha o gol! GOOOOOOOL! Não é, Sando aí, ó, vamos lá. O que que é a reclamação? Não vi nada de legal, não. Cê viu? Vamos ver pra esse... Pra esse ano. Bola na mão. Ué, tudo legal. É, ele soltou ali, né, Léo? É, o Pichote soltou a bola. Aí, no segundo, eu não sei se ele estava... Não deu pra ver se ele estava com a mão em cima ou não. Mas aí, gerou uma confusão. Saiu um cartão vermelho. Nessa etapa complementar, e o Joaçaba cometeu apenas duas faltas. Olha o Gui Canhoto. Tentou arriscar de longe, vai fazer mais um... GOOOOOOOL! No Joaçaba! Sozinho, não teve muito trabalho. Vitinho de longe. Ele chapou, recebeu, olha só. E quando dominou, já enquadrou o corpo. Por elevação, não deu pro Gui Canhoto, que tentava voltar. Vitinho, três pra equipe do...